Música Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negaram recurso especial ao proprietário de um lote que não quer pagar taxas de manutenção e conservação cobradas pela empresa que administra o loteamento. A empresa entrou na justiça para que o dono do terreno pague as taxas. Quem mora em prédios sabe da obrigação todo mês com o pagamento da taxa de conservação e manutenção. Os loteamentos cercados e com porteiro 24 horas, por exemplo, também seguem o mesmo padrão. Boleto com as taxas de manutenção para todos os donos. E não importa se o morador já construiu a casa ou se o terreno está vazio. Todos que estão no loteamento pagam a taxa de manutenção e conservação do local para a empresa que administra. E essa relação entre quem compra o terreno e quem administra é estabelecida quando se registra a transação do lote. Por isso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a cobrança de taxa de manutenção e conservação prevista em contrato não é ilegal. Recentemente, ao negar um recurso especial a um proprietário de lote que não queria pagar as taxas, Sob a alegação de que o loteamento não pode ser comparado a um condomínio, o ministro Vilas Boas Cueva explicou que as taxas de manutenção estão previstas em cláusulas contratuais estabelecidas na formação do loteamento e registradas em cartório. Este professor de Direito Civil explica que o entendimento do STJ também está baseado nas leis de loteamento. Todas as leis de loteamento e de incorporações trazem, dentro do memorial de incorporação, o memorial de loteamento, um contrato padrão. Esse memorial está registrado na rede de imóveis e o que estiver contido dentro daquele contrato, ele vai obrigar qualquer pessoa que venha adquirir um daqueles imóveis. Não importa quem seja o proprietário, ela sempre transmite-se de um para o outro. Legenda Adriana Zanotto